7 horas e 13 minutos de volta com manhã no ar, lembrando o nosso número para interação, viu, o WhatsApp, coloca por favor na tela para a gente, 9291 2167, daqui a pouquinho eu falo com o superintendente regional da Caixa Econômica, ele que vai explicar para a gente como fazer, como deverá acontecer os saques do FGTS, o valor liberado aí pelo governo, eu trago essas informações daqui a pouquinho e as suas dúvidas você pode mandar para a gente por este telefone aí, viu, mas antes deixa eu trazer um caso aqui, a gente tem vídeos, a gente tem imagens deste caso, minha diretora, de brigas, olha as imagens aí, olha o que você está vendo aí, olha o que nós estamos assistindo, o que nós estamos assistindo meus amigos, isso aí não é dentro de um presídio, nós estamos vendo aí, não é numa área vermelha da cidade, nós estamos assistindo imagens de violência dentro de escolas públicas. Brigas envolvendo alunos das escolas, de escolas das zonas sul e também norte, aqui da capital, que estão chamando atenção justamente para a violência dentro dos centros, dentro de locais onde os alunos estariam ali, supostamente, para serem educados, para receberem educação, para receberem o preparo para a vida em sociedade. A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar. Os vídeos que mostram estudantes da rede municipal de ensino envolvidos em brigas dentro das instituições começaram a circular nas redes sociais no início desta semana. Em um deles, que foi filmado em uma escola municipal no bairro Petrópolis, duas meninas brigam no pátio da instituição. No entorno, alguns colegas assistem a confusão sem interferirem, sem tomar qualquer providência ou sem tentar apartar a briga. Pelo contrário, eles continuam instigando mesmo as duas jovens a continuarem brigando. Já no outro vídeo, filmado em uma escola no bairro Santa Etelvina, dessa vez na zona norte da capital, dois estudantes, dois alunos, que aparentam ser ou do ensino fundamental ou do ensino médio, brigam dentro da sala de aula. Dessa vez, os outros colegas tomam uma conduta diferente e tentam apartar a briga a todo momento. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a respeito do primeiro vídeo, foi convocada uma reunião com os pais das duas adolescentes para discutirem sobre essa situação e também para tomarem a medida necessária. Já sobre o vídeo no bairro Santa Etelvina, a Secretaria Municipal de Educação informou que também chamou os pais responsáveis por esses alunos e que vai encaminhar o caso ao Conselho Tutelar para investigar a conduta desses dois jovens. Tem que encaminhar para todo mundo mesmo, tem que chamar pai, tem que chamar Conselho Tutelar, tem que chamar Conselho de classe, Associação de Pais e Mestres, o Conselho Pedagógico, todo mundo, todo mundo, é uma situação que não pode ficar assim de qualquer forma, viu? Sete horas e dezesseis minutos, como a gente anunciou desde o início do programa, a gente fala agora sobre os saques do FGTS. A Caixa Econômica Federal começa a liberar amanhã o saque de até quinhentos reais das contas do FGTS. Para falar mais sobre este assunto e também para tirar dúvidas das pessoas que já mandaram, inclusive, algumas dúvidas para a gente, eu vou conversar com o Superintendente Regional da Caixa Econômica, aqui o Severino Ribas, que está nos dando o prazer de participar do Manhã no Ar de hoje, justamente para tirar essas dúvidas dos telespectadores, enfim. O Governo Federal fez então este anúncio de que vai liberar este valor, este valor começa a ser liberado a partir de amanhã. E, Superintendente, primeiro bom dia para o senhor e a minha primeira pergunta é, quem tem direito a este saque? Vai sacar exatamente o quê? Quanto e quando? Por favor. Bom dia, Emanuel. É uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, mas todos os trabalhadores, todos os trabalhadores brasileiros que têm saldo em conta de FGTS têm direito ao saque imediato. É um saque de no máximo quinhentos reais por conta. E aí é necessário que os trabalhadores tenham em mente que ele tem que fazer o cálculo por conta. Por exemplo, eu trabalhei em sete empresas. Cada empresa é uma conta? Cada empresa é uma conta. Tem empresa que às vezes erram no cadastro e tem duas contas. Cada conta que o trabalhador tiver, ele tem direito a sacar até quinhentos reais neste momento saque imediato. Até quinhentos reais. Se ele tem um saldo lá de seiscentos reais, ele vai sacar quinhentos. Vai ficar cem lá na conta. Se ele tem um saldo de cento e vinte reais, ele vai sacar os cento e vinte reais. É por conta. O trabalhador tem que ter esse entendimento que, neste momento, o saque imediato é por conta. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador, quem trabalha com carteira assinada, como a gente costuma dizer, com registro na carteira profissional, tem, por lei, o direito a ter o valor correspondente mensalmente ao FGTS, ao Fundo de Garantia, depositado em uma conta. É isso que o superintendente está falando. Então, você, meu amigo, que trabalha ou que já trabalhou, mas de repente pediu a demissão e não recebeu o FGTS ou alguma coisa assim, preste atenção porque você deve ter alguma conta em algum lugar. Você deve ter esse valor aí depositado em algum lugar. Como fazer, superintendente, para saber se a pessoa tem dinheiro, se tem conta no FGTS, quantas contas tem, quantas tem, como é que faz para fazer essa pesquisa? A oportunidade mais fácil é ligar para o 0800 da Caixa, 0800 724 2019, um 0800 que foi criado, Emanuel, especificamente para esse saque imediato do FGTS. Uma medida provisória do governo federal, a 899 de 2019. Então, todo trabalhador tem direito a esse saque. Só um minutinho, superintendente. Diretora, dá para a gente colocar esse telefone no rodapé do vídeo para as pessoas de casa saberem? O senhor pode repetir, por favor, superintendente? 0800 724 2019. 0800 724 2019. Bom, a gente vai colocar daqui a pouquinho esse telefone aí no seu vídeo. É o telefone que você pode, olha, já está no seu vídeo aí, já está no seu vídeo. 0800 724 2019. Então, se você não sabe se tem conta ou se não tem conta, o quanto tem depositado, liga direto para esse número aí que você pode ter essa informação, mas indo também às agências, não é, senhor presidente? Também pode visitar as agências, mas nós temos o app FGTS, que é totalmente eficaz. gratuito? Gratuito. Nós temos o site da Caixa, que é www.caixa.gov.br. Temos o site www.fgts.caixa.gov.br. As pessoas não precisam ir às agências. Só vai no banco se quiser, né? Se quiser. E assim, esse saque imediato inicial, o Emanuel, ele, nós vamos começar a pagar amanhã somente para correntistas da Caixa. Então, o dinheiro já vai estar colocado na conta poupança de cada trabalhador que tem conta poupança na Caixa e que tem direito, ou que tenha conta ou que tenha saldo de FGTS, amanhã até R$ 500,00, se ele tiver o saldo lá acima de R$ 500,00 ou R$ 500,00, já vai estar na conta. Se ele tiver R$ 120,00, amanhã já cai na conta poupança da Caixa para aqueles trabalhadores que têm conta poupança na Caixa. Bom, é justamente essa a minha pergunta seguinte. Diretora, a gente tem uma arte aí com datas, não temos, diretora? Tem uma arte, dá para a gente colocar na tela para o pessoal de casa acompanhar, ao mesmo tempo, o superintendente explica para a gente. Olha só, isso aqui é o saque do FGTS para quem tem conta poupança na Caixa. Veja só, janeiro, fevereiro, março e abril, isso é um vídeo, minha diretora, para ele dar pausa aí para não ir para a outra tela. Olha só, janeiro, fevereiro, março e abril, a partir de amanhã, não é, superintendente? Isso. Agora, no caso de quem conta poupança, não precisa ter feito o agendamento lá ou declarar... Poupança, não. Poupança, não. Olha lá, maio, junho, julho e agosto, a partir do dia 27 de setembro. Agora, em setembro, o valor vai estar disponível na conta da Caixa, na conta poupança da Caixa e setembro, outubro, novembro e dezembro, a partir do dia 9 de outubro. Está correto essa informação, superintendente? Corretíssimo, corretíssimo. Muito bem. Esse dado aqui é para quem tem conta poupança. Vamos para a próxima tela, minha diretora, por favor? Como sacar? Mas antes de falar do como sacar, superintendente, corta para a gente aqui, por favor. Tem as pessoas que têm a conta corrente, que são correntistas da Caixa. Essas pessoas precisam ter feito o... Uma manifestação. Uma manifestação de que querem receber, que sacaram o valor. Na conta corrente. 20 dias antes de cada calendário que você vai anunciar aí, a pessoa se manifesta, eu quero o crédito do saque imediato seja feito em conta corrente. E aí vai. Válido para contas correntes abertas na Caixa até 24 de julho de 2019. Agora é desse ano. Desse ano. Agora é desse ano, no caso dos correntistas. Isso. Poupança é automático, contas abertas também até dia 24 de julho de 2019. Aquela tela que nós mostramos é apenas em relação a quem tem poupança. Poupança. Quem tem conta corrente, a data é outra? Não. Quem tem conta corrente, se ele não se manifestou, ele vai entrar no calendário daqueles que não têm conta poupança. Entendi, entendi. Mas aí, por exemplo, o pessoal que pode receber lá em outubro, o pessoal a partir de setembro, se eu não me engano, ainda tem prazo para se manifestar, né? Sim. Prazo para se manifestar. 20 dias antes da data calendário dele receber. Agora vamos colocar, por favor, a tela de como fazer para sacar esse valor. Por favor, para a gente explicar os passos aí, olha. Para quem não tem poupança na Caixa. A informação é para quem não tem poupança na Caixa. Coloca no outro telão aqui para a gente conseguir ler melhor também, minha diretora, por favor. Eu penso que as pessoas de casa estão acompanhando aí. Olha só, nos Caixas Eletrônicos, o CPF e senha do cartão cidadão. Só as informações, né? Nos Caixas Eletrônicos. E aí tem o Caixa Aqui também, né, Sr. Presidente? Tem o Caixa Aqui, que é o correspondente da Caixa, parceiro nosso, né? Que aí ele tem que levar o documento de identificação com foto e cartão de cidadão com senha. Nas casas lotéricas, o trabalhador basta apresentar CPF, identidade, né? Para saques até R$ 100,00 e a digital. E para saques, né, com limite de R$ 500,00, é necessário o cartão de cidadão e a senha nas lotéricas. Na agência da Caixa, simplesmente, a apresentação do CPF e a senha cidadão. E aí, o trabalhador, ele não precisa nem entrar na agência da Caixa. Até R$ 100,00 ele saca na lotérica com CPF e digital e documento de identidade. Nos altos atendimentos da Caixa, CPF e senha cidadão. E nas lotéricas, cartão de cidadão e senha até R$ 500,00. Ora, eu tenho meu CPF, não tenho a senha. Eu cadastro a senha, pode... Aí, sim, vai na agência, cadastro a senha, saio lá no autoatendimento da agência, naqueles ATMs, que são os caixas, na agência. E saco lá mesmo, eu faço o mesmo saco. Não tenho que pegar fila, não tenho que ter transtorno. Para qualquer pessoa, não precisa ter conta na Caixa, só fazer esse procedimento. Só esse procedimento. Que é tranquilo. E assim, Emanuel, nós estamos com uma equipe muito bem equilibrada. Eu quero aqui ressaltar a equipe guerreira de funcionários da Caixa do Estado do Amazonas. São pessoas que me acolheram muito bem. Eu chego aqui no final de março, sou mineiro e trabalho no Norte já há sete anos. Mas eu tenho que ressaltar aqui a capacidade e o equilíbrio que essa equipe da Caixa do Estado do Amazonas me acolheu, me recebeu muito bem. E são guerreiros, vão ter um atendimento muito equilibrado. Os trabalhadores podem ficar tranquilos, que eles vão ser bem recebidos e vão ser bem atendidos. Deixa eu aproveitar para fazer algumas perguntas que as pessoas estão mandando para a gente aqui, superintendente. É verdade que se a pessoa sacar o valor de R$ 500,00 e se ela pega a conta, não vai poder sacar o FGTS ou só depois de dois anos? Não. Esse saque imediato de R$ 500,00, ele não interfere em nada na legislação atual. Eu saco os R$ 500,00, eu vou ter direito, se eu for demitido sem justa causa, a sacar todo o valor. A multa dos 40%. A multa dos 40%. Eu vou ter direito a usar o saldo restante para adquirir a casa própria. Os financiamentos. Enfim, não interfere em nada. Não muda nada. Se eu tiver uma doença grave, eu vou poder sacar. Enfim, não muda nada. O saque imediato de R$ 500,00, ele não altera em nada a legislação atual. Se eu faço aniversário em novembro, se abrir uma agora, eu recebo na conta? Não porque o senhor falou que só quem teve conta até março desse ano. Só contas abertas até 24 de julho de 2019. Julho de 2019. Quem tem FGTS e só quer receber quando sair da empresa, o que faz? Ele pode receber os R$ 500,00, que não interfere em nada. Não interfere em nada. Mas se não quiser receber, deixa o dinheiro lá. Deixa o dinheiro lá. Ele tem que se manifestar, porque a lei prevê que todos vão sacar. Ele tem que se manifestar até março, a gente chama de desfazimento. Ele se manifesta no 0800, no Apple, app que eu falei com você, no aplicativo, no Internet Banking, no site da Caixa. O 0800 é aquele mesmo lá, o 0800 724 de 2019. Isso. Se manifesta até março do ano que vem, diz que não quer receber o valor e deixa tudo lá na conta. Bom, temos outras aqui também. Em relação ao FGTS, quem nasceu em setembro já vai poder sacar. Tem um calendário. Para quem não é correntista da Caixa, qual é o calendário? A gente tem um calendário também. Começa a partir de 18 de outubro. 18 de outubro. Vai até 30 de março. Do ano que vem. A gente tem tela desse calendário, minha diretora? Do calendário do ano que vem? Ela passou aí. Passou ali, né? Bom, meu nome é Raimundo, quero te dar uma dúvida. No meu caso, eu tenho sete anos de empresa, se eu tirar o FGTS agora, e se eu pegar a conta e eu vou ter direito de tirar o FGTS todo de uma vez, é a mesma dúvida do início lá. Ou seja, a legislação não mudou. Eu estou respondendo pelo senhor, seu presidente. Saco imediato, viu, Manuel? Aí nós vamos ter, a partir de abril, e eu gostaria de tratar desse tema noutra oportunidade, a partir de março do ano que vem, eu venho aqui com você, se você permitir, para a gente tratar do saque aniversário. Aí é outro, outras regras, né? E o trabalhador vai poder sacar todo ano, na data de aniversário dele, um percentual do FGTS. Ele só precisa se manifestar para isso? Ele precisa se manifestar até março de 2020. Muito bem. Quem tem conta na caixa, pode sacar na loteria com o cartão cidadão? Isso já foi dito aqui. Quem trabalhou no ano de 2013, 2014, tem direito ao FGTS? Se tem conta? Se tem conta. Se a empresa depositou e ele não sacou por uma dispensa por justa causa, por exemplo, está lá e ele tem direito a sacar. O saque imediato de R$ 500 e, a partir de 2020, o saque aniversário. Agora, uma última pergunta, já uma curiosidade minha. A caixa vai funcionar com atendimento especial nos sábados para atender isso? O senhor pode explicar isso para a gente? Sim. Nós vamos, a partir de amanhã, liberar os pagamentos para quem tem poupança na caixa. Dia 13, sexta-feira. No dia 14, nós vamos abrir aqui, no estado do Amazonas todo, todas as agências, de 9 às 15 horas, para atender o trabalhador que tem conta poupança na caixa. E para os nascidos, em janeiro, fevereiro, março e abril. Nasceu em maio, não precisa ir amanhã na caixa, não precisa ir sábado. Só os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e que tenham conta poupança na caixa. Muito bem. Nós vamos abrir no sábado. Depois, na outra etapa, nós vamos abrir no sábado, dia 28, também vamos abrir. Vamos atender em horário especial, abrindo as agências uma hora antes e fechando uma hora depois, a partir da semana que vem, segunda e terça-feira garantido. Quarta-feira, nós vamos analisar se precisa. Então, assim, o trabalhador pode ficar tranquilo que nós vamos estar realizando atendimento de excelência. Agora, só lembrar que no sábado esse atendimento é específico para isso. Somente para... Não vai pagar conta, não vai pagar conta, não adianta fazer depósito, não adianta ir lá querer sacar no caixa que nós não podemos atender. É especificamente para a FGTS. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Desculpa falar muito que eu quase não deixei o senhor responder. Uma honra. Estava querendo responder pelo senhor. Uma honra estar aqui e assim que você necessitar, pode me convidar que eu estarei aqui à sua disposição. Sim, nós vamos precisar, a gente vai ter que explicar depois como fazer o agendamento para a próxima fase, com certeza a gente vai chamá-lo aqui. Muito obrigado, Severino Ribas, superintendente da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Deixa eu seguir aqui com a informação. Vamos trazer a informação do trânsito do nosso drone, minha diretora, por favor. Isso, coloca aqui na tela. Isso aqui é Torquato Tapajós, é isso mesmo? Isso aqui é Torquato? Não, isso aqui... Onde é que nós estamos, diretor? Eu não estou conseguindo reconhecer aqui. Me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Isso aqui é Cosme Ferreira, Manuel. Cosme Ferreira. Saindo da Cosme Ferreira, ali também está vindo na Avenida das Torres, aqui para a Bola do Coroado. Trânsito carregado neste momento na Bola do Coroado. Nesta hora, o motorista que está vindo ali da Zona Leste da cidade vai enfrentar... Olha aí como está parado. Como está parado quem está vindo da Zona Leste, quem está vindo da Zona Norte também, pela Avenida das Torres. Olha como está o trânsito parado neste momento aqui na Bola do Coroado. Alex, gira o drone, por favor, para a rotatória do Coroado para a gente dar uma olhada também. Como é que está a sequência para a Efigênio Salles e, se der tempo, a gente mostra também um pouquinho da Rodrigo Otávio. Mostra para a gente. Olha, aqui na Bola parece tranquilo na Bola, mas na sequência a gente vê André Araújo fluindo. Muitos veículos na pista, mas André Araújo está fluindo. O problema é essa saída mesmo da Avenida das Torres ali, essa chegada na Bola do Coroado pela Cosme Ferreira. Olha aí como está o trânsito do André Araújo. Está indo, está seguindo. Gira para a Efigênio Salles, por favor. Bora ver como é que está a Efigênio Salles neste momento. O Alex Gomes. Eu sempre confundo o nome dele, eu quero chamar de Silva, não sei porquê. Olha aqui, no início da Efigênio Salles o trânsito é tranquilo. O drone vai alinhar com a Avenida, o conhecido V8, né? O conhecido V8. Olha aí, o trânsito está caminhando, está andando, pesado, carregado. A saída da Avenida das Torres, olha só como está parado o trânsito na saída da Avenida das Torres. Efigênio Salles com o trânsito carregado neste momento também. Bom, essas são as informações, as informações dos céus de Manaus pelo drone da TV Acrítica, mostrando o trânsito complicado na saída da Cosme Ferreira, na chegada com a rotatória do Coroado. Na saída da Avenida das Torres também, na chegada com o Coroado. Seguindo para André Araújo, o trânsito é carregado, mas flui melhor do que pela Efigênio Salles. Agora pela Rodrigo Otávio, pelo menos aqui por cima da passagem de nível é tranquilo, por cima do viaduto. A gente vê que os veículos estão circulando normalmente. Ali começa a alinhar na Rodrigo Otávio e a gente vê que os carros começam a reduzir a velocidade. Obrigado, Alex. Daqui a pouco a gente traz mais informação do trânsito. O ex-prefeito do município de Barcelos, o José Ribamar Pontes Fontes, foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas. Há justiça e foi denunciado pelos crimes de peculato, constituição de organização criminosa e falsificação de documento público. Os crimes teriam acontecido entre 2012 e 2016. Eu vou conversar sobre isso com a Tamires Clare. Tamires, muito bom dia para você, Tamires. Este homem seria o chefe dessa organização criminosa? Quais são as informações que você tem sobre este caso? Oi, Emanuel. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã no Ar. Pois é, Emanuel. Essa é a suspeita, né? Isso que consta na denúncia do Ministério Público que já apresentou realmente todas essas provas da investigação para a Justiça. E o que o Ministério Público acredita é que outros ex-secretários também estavam envolvidos. O ex-secretário de Finanças e o ex-secretário de Administração, além também de alguns membros da comissão de licitação lá do município de Barcelos. E aí, de acordo com o Ministério Público, como é que funcionava esse esquema criminoso? Tudo foi arquitetado pelo ex-prefeito José Ribamar Beleza, né? E o ex-secretário de Finanças, ele teria um papel fundamental que ele, na verdade, ele pegaria as licitações e empenhava esse dinheiro. E o ex-secretário de Administração dizia que aqueles serviços realmente já tinham sido prestados. Mas, de acordo com as investigações, esses serviços nem chegavam a ser realmente feitos lá no município de Barcelos. As licitações eram feitas como se elas realmente fossem normais e tudo isso era assinado por esses ex-membros lá da comissão de licitação. E tudo também assinado pelo ex-secretário, pelo ex-prefeito. Então, tudo corria como se fosse realmente dentro da legalidade. Mas, a população acabava não vendo esse serviço. Lá no final, eles não tinham esses benefícios. E isso aconteceu até, pelo menos, 2016, é o que aponta a investigação do Ministério Público, que começou em 2017. E agora, esse ano, no início de setembro, já foi realmente feita a denúncia. Ou seja, a investigação terminou, o Ministério Público já coletou todas as informações que achou necessárias, já enviou esse documento para a Justiça, para que essas pessoas realmente possam ser julgadas. E aí, o ex-prefeito de Barcelos foi preso justamente a pedido do Ministério Público, por conta dessa série de crimes. E aí, como você disse, ele vai responder por peculato, constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, e isso tudo desde 2012. Então, foram vários anos que a população de Barcelos acabou não tendo alguns serviços prestados e muito dinheiro foi desviado. O Ministério Público estima que foram mais de 6 milhões de reais que foram desviados desses serviços que nem chegaram a ser prestados. E só o prefeito, só o ex-prefeito de Barcelos, chegou a sacar, pelo menos, só no nome dele, mais de 5 milhões de reais. Isso sem contar o dinheiro que ele também sacou no nome de outros membros da família dele. E aí, os ex-secretários, eles acabaram tendo uma quantia um pouco menor, mas ainda muito significativa. Um deles chegou a sacar cerca de meio milhão de reais, para você ter uma ideia. Então, foi muito dinheiro, você tem que imaginar também, que é um município do interior do estado. Recebe, né, recebia esse dinheiro de verbas, né, de impostos que foram pagos. E esse dinheiro era para ser empregado em alguns serviços que não foram prestados. As licitações foram feitas. Por muito tempo isso aconteceu. E agora a gente vai aguardar o posicionamento da Justiça, para saber o que vai acontecer com essas pessoas que foram já denunciadas pelo Ministério Público. Claro, cabe uma defesa aí, tem todo um procedimento, mas é claro que a gente vai acompanhar para saber o desenrolar dessa história toda, né, Manuel? Exatamente. A gente tem que acompanhar mesmo casos de corrupção no interior. A gente sabe que quem sofre, no fim das contas, é a população que deixa de receber o serviço que deveria ser prestado por meio do valor do recurso, separado dos impostos que todos pagamos, como a Tamires muito bem pontuou. E a gente segue acompanhando este caso. Tamires, obrigado pelas informações, Tamires. Eu sigo aqui com informações, viu? Os trabalhadores dos Correios anunciaram greve geral por tempo indeterminado. E a empresa ainda está avaliando o real impacto da paralisação nacional. Segundo os Correios, a greve é para mostrar a insatisfação dos funcionários com a proposta de privatização do governo federal. No mês passado, a estatal foi incluída no Plano Nacional de Desestatização e inaugurou a fase de estudos para privatização total ou parcial, viu? Os representantes da categoria temem ainda a redução salarial e perda de benefícios. De acordo com a direção da empresa, os prejuízos operacionais acumulados pelos Correios chegam a R$ 3 bilhões. Ontem, os Correios entraram com o dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho. Agora, a Corte irá avaliar o processo de negociação sobre o atendimento nas agências. Os clientes podem entrar em contato para mais informações pelo telefone 0800-725-010. Deixa eu repetir para você que está pensando em mandar algum encomendo, alguma coisa assim. É 0800-725-010 é o número para se entrar em contato com os Correios, viu? Minha diretora, dá uma verificada só nesse número, porque no fim não são quatro dígitos do 0800, mas enfim, é só esse número que tem mesmo. Então, 0800-725-010 é o número de você que quer mandar uma carta, encomenda, alguma coisa. O Correio a gente usa hoje muito mais para mandar encomendo, alguma coisa assim. Então, está aí o número para você saber como ter esse atendimento e se vai ser possível fazer, tendo em vista a greve. O Procon Amazonas lançou ontem uma campanha online para renegociação de dívidas. A renegociação vai poder ser feita pelo site consumidor.gov.br até o dia 30 de setembro. Consumidor, está aí no seu vídeo, olha. Consumidor.gov.br até o dia 30 de setembro. Esse trabalho é uma parceria entre o órgão e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. São cerca de 40 instituições financeiras cadastradas na plataforma virtual. E até hoje, viu, o Procon do município faz um mutirão de conciliação e renegociação de dívidas com a Eletrobras Amazonas Energia e também com a empresa Águas de Manaus. O atendimento acontece na sede da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, que fica lá na rua Afonso Pena, na Praça 14. E olha, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo deflagrou ontem a Operação Águas Brancas, no quilômetro 35 da M-010, na zona rural de Manaus, viu. Seis pessoas foram notificadas para esclarecer crimes de obstrução de igarapé, desmatamento, queimada e abertura de ramal. No quilômetro 6 do ramal Águas Brancas foi constatado um bloqueio de igarapé e uma área de desmatamento. Nos quilômetros 9 e 11 também foram constatadas áreas de desmatamento, queimada e abertura de ramal sem a licença ambiental. As denúncias sobre esses tipos de crimes podem ser feitas pelo telefone da DEMA, que aparece aí no seu vídeo, olha aí, é o 99962-2340, é o telefone para denúncia. Você liga para a Secretaria. Há também o número da Delegacia, Delegacia não, do Batalhão Ambiental, os policiais militares que também realizam esse tipo de fiscalização, viu. Vamos seguindo aqui, a partir do próximo sábado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran, vai oferecer atendimento público das 8 da manhã às 2 da tarde. Vamos conversar sobre esse assunto um pouco mais com a Juliana Silva. Juliana, muito bom dia para você. Que serviços serão oferecidos aí nesse novo horário de atendimento do Detran? Bom dia para você, Emanuel, bom dia para você que nos ouve, que nos assiste aqui no Manhã no Ar. São diversos serviços que vêm beneficiar aí o público, viu, nesse horário especial, nos dias de sábado, serviços esses referentes a CNH, vistoria, cursos de mecânica básica, vai ter também oportunidade de parcelamento de dívidas em até 12 vezes nos cartões de crédito, sem juros e também ações educativas, lúdicas com o público infantil. Então, todas essas ações, elas podem ser tanto agendadas ou não. Aí você tem que saber quais são as atividades agendadas através do site www.detran.am.gov.br. Todas essas ações fazem parte da Semana Nacional de Trânsito, que esse ano tem o tema No Trânsito, o sentido é a vida. E vai acontecer todo esse mês de setembro, como você disse, Emanuel. A partir deste sábado, depois vem no dia 21 de setembro e depois encerrando no dia 28, aqui na sede do Detran, localizada na Avenida Maripiranga, no bairro Parque 10. Todas essas ações, elas seguem as diretrizes nacionais da década mundial de ações para a segurança do trânsito, que foi aí estabelecida pela ONU. Isso requer muita atenção, porque segundo a ONU, todos os anos, em todo o mundo, acontecem mais de um milhão de mortes no trânsito. Então, todas essas diretrizes, elas visam aí, desde 2011 até 2020, estabelecer pelo menos metade, a meta é diminuir pela metade as mortes no trânsito, que como eu disse, são mais de um milhão em todo o mundo, todos os anos. Eles querem também despertar com essa semana a noção, Emanuel, que com a mudança de comportamento do motorista, só assim a gente vai ter a paz no trânsito que nós tanto necessitamos. Eu volto com você. Exatamente. Um milhão de pessoas é como se todo ano a metade da população de Manaus desaparecesse. É mais ou menos isso para fazer uma analogia do que é a violência no trânsito no planeta. E aqui em Manaus, no nosso estado, não é diferente. Juliana, obrigado pelas informações. Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta direto da redação com a nossa conversa com o Dante Graça. Ontem a gente falou sobre a possibilidade de surgimento do imposto aí, da CPMF, né? O imposto, uma CPMF disfarçada. Pois é, já houve consequências disso aí. Vamos trazer também informação sobre uma proposta de reforma tributária apresentada pelos governadores, pelos governos ao Congresso Nacional. Tem novidade nessa proposta aí que beneficia aqui a Zona Franca. Mas é informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.